Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém! É cheio de esperança que eu saúdo você, meu irmão, neste quarto dia de nossa novena do terço da Divina Misericórdia. E é neste ciclo novenário do nosso santo terço que nós estamos refletindo os dons do Espírito Santo. Pedimos hoje a graça do dom da ciência. Eu elevo meu louvor e ação de graças por estarmos juntos, unidos na fé, numa sintonia de amor que comove o coração misericordioso de nosso Senhor, para que sejam derramadas muitas bênçãos e graças sobre nossas vidas. Por isso, bem-vindo, bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso e compartilhe, assim como comente e dê aí o seu like. Eu agradeço por isso, viu? Prepare também a sua água, porque ao final do nosso santo terço de hoje iremos abençoá-la juntos. Meu irmão, minha irmã, sobre os dons do Espírito Santo, disse Santo Irineu, o Espírito de Deus desceu sobre o Senhor como Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e de temor de Deus. É esse mesmo Espírito que o Senhor, por sua vez, deu à igreja, enviando do céu o paráclito sobre toda a terra, daquele céu de onde também Satanás caiu como um relâmpago. Santo Irineu Nesse ciclo novenário em que nós refletimos e pedimos, pedimos, refletimos e pedimos, viu? Sobre nós, os dons do Espírito Santo, nós vamos hoje de um modo muito particular rezar esse dom tão precioso que é o dom da ciência, que nos auxilia a compreender o que acontece no mundo. Nós podemos dizer que o dom da ciência seria como que uma luz sobrenatural, que o Espírito Santo infunde nas almas, em nossas almas, e que nos permite enxergar as verdades da fé, aquelas que nós podemos admitir à luz da razão. O Espírito Santo nos concede o dom de refletir as verdades da fé sobre os princípios e à luz da própria razão, do raciocínio, cognitivamente falando. É isso mesmo. É um conhecimento muito claro do mundo, da forma com que ele é realmente, não como ele aparenta ser. E cada forma de acordo com a sua época, a época que se vive. Nós sabemos que o mundo vai mudando, e a cada tempo é preciso saber interpretá-lo. O dom da ciência nos permite sermos capazes de compreender, por exemplo, meu irmão, a beleza da criação, a nossa própria relação com o Criador. Por isso é muito importante que nós peçamos esse dom do Espírito, para que ele nos guie sempre na direção certa, daquelas certezas inabaláveis da nossa comunhão com Deus. E não de uma coisa que é moda, de uma coisa que é de hoje, que é do momento, mas daquelas certezas eternas, aquelas que podem até ser adaptadas ao tempo, mas são verdades que não podem ser mudadas, verdades que existem no seu contexto, em cada época, em cada tempo e em cada cultura. Verdades das quais nós nunca poderemos dispor. Santa Faustina, em seu diário, disse, falando sobre o comportamento nosso e o resultado de nossas ações, que é a importância de nós entendermos como é que as coisas podem acontecer em nossa vida, para que nós entendamos que muitas vezes a ação de Deus não é compreendida como se deve. E ela diz assim, Certamente haverá momentos em nossas vidas em que o resultado de nossas ações não será como planejado ou do jeito que pedimos em oração. Quando enfrentamos provações e sofrimentos de alguma maneira, nossa reação normalmente é O que eu fiz para merecer isto? Ou, se Deus é mesmo misericordioso, como pode Ele permitir que isso aconteça? Claro que há muitos tipos de sofrimentos difíceis de aceitar, como doenças, vícios, perda de um ente querido, ofensas. Na realidade, a lista de sofrimentos é sem fim. Qualquer que seja a causa do problema, dor é sempre dor. E nós devemos nos perguntar o que Deus está tentando me ensinar com esta cruz. em cada passo de nossa vida enfrentamos adversidades. Nosso Senhor disse, Minha filha, o sofrimento será para ti um sinal de que estou contigo. E em outra ocasião disse também, Minha filha, não tenhas medo dos sofrimentos, eu estou contigo. Por isso, meu irmão, minha irmã, unidos no Espírito Santo de Deus, pedindo os seus dons, Ele que nos concede o dom da ciência, para que nós aprendamos a fazer com que o nosso pensamento esteja conectado, evoluído, e numa evolução contínua, para que nós compreendamos o pensamento de Deus a luz dos meios que nós possuímos. Vamos juntos rezar. E eu convido você a colocar a mão no seu coração, se for possível, fazer a sua prece. Se não for possível, faça como é possível para você. E vamos pedir ao Senhor a graça desse dom em nossa vida e a capacidade de vivê-lo cada vez mais, compreendendo as vontades de Deus, compreendendo o coração do Senhor e buscando discernir cada vez mais aquilo que é certo, aquilo que é errado e agir da maneira correta. Apresente ao Senhor a sua prece, a sua necessidade, a sua intercessão, a sua súplica. Que o Senhor olhe por aqueles que estão sofrendo no mundo, a fome, a pobreza, as vítimas da guerra da Ucrânia, as milhões de vítimas do coronavírus, que o Senhor nos ensine a amá-lo mais, a temê-lo mais e a conhecê-lo mais. Seja abençoada a sua família, sejam abençoados os seus projetos, que você tenha saúde e força para sempre poder trabalhar e servir também o Senhor. que o Senhor acolha a cada um dos nossos pedidos agora apresentados com fé neste terço da divina misericórdia. Diga amém comigo. Amém. Amém. E vamos iniciar com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Renovemo-nos em nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Primeira dezena, a humanidade não encontrará a paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Segunda dezena, aceito tudo o que me advier, porque sei que tudo isso me é oferecido pela amorosa vontade de Deus, que sinceramente deseja a minha felicidade. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Terceira dezena, Jesus, vós me dais a conhecer e compreender em que consiste a grandeza da alma, não em grandes ações, mas em um grande amor. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, a tristeza não terá lugar no coração de quem ama a vontade de Deus. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quinta dezena Com a confiança de uma criança, entrego-me hoje a vós, Senhor Jesus e meu Mestre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Preparemos-nos para a bênção da nossa água, que agora apresentamos diante do Senhor. Estenda a mão sobre ela. Se você não a tem, reforce a nossa prece colocando as mãos postas ou mesmo a mão no coração, tá bom? Vamos juntos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Senhor nosso Deus, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Eu vos amo de todo o meu coração a exemplo de Jesus. E por vosso amor, amo também o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Repita comigo. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Bendito sejais, Senhor Deus Onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo, água viva da nossa salvação. Concedei que, protegidos com aspersão ou uso desta água que vos apresentamos, sintamos, pelo poder do Espírito Santo, renovada a juventude da alma e vivamos sempre a vida nova da graça. Por isso vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Purificai, nós vos pedimos e abençoai esta água que agora vos apresentamos, ó Senhor da vida, tornando-a repleta de energias benéficas e curativas, transformando esta água em remédio, seja para o corpo ou mesmo para a alma. Fazei, Senhor, que esta água que esta água nutra, abençoe, purifique e proteja todos aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos, bem como os ambientes onde ela tocar. Que esta água também sirva para afastar o maligno para longe de nós e seja fonte de muitas bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba sua água com muita fé e confiança no Senhor. Faça sua prece com muito amor e devoção. Enquanto você reza, eu rezo com você. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Repita comigo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E já no final do nosso terço da misericórdia, vamos louvar a Maria, agradecendo-a por sua poderosa intercessão e pedindo ainda mais sua força e intercessão sobre nós. Rezemos a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus, sobre todas as suas intenções, desejos e projetos, alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você que esteve comigo até esse momento. Olha, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com outras pessoas, faça também o seu like aí, o seu curta. Vamos incrementar cada vez mais esses nossos momentos de prece. Comente aí, por favor, o que você achou do nosso terço de hoje. É muito importante para nós, viu? Peça suas orações, coloque também ali suas intenções no chat ou nos comentários. Muito obrigado a você. Fique na paz do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Obrigado.